Em tempos imemoriais, antes que as terras fossem moldadas pelos reinos dos homens, existia um vasto território chamado Elyon, onde o céu se encontrava com a terra e os deuses caminhavam entre os mortais. Era um reino de esplendor e equilíbrio, onde a paz reinava, e o poder de todas as coisas vivas fluia como um rio de luz. No centro de Elyon, elevava-se uma montanha imponente, o Monte Ogridjar, cercado por florestas cintilantes e rios cristalinos. Diziam que nas profundezas dessa montanha habitava um poder tão antigo quanto o próprio universo, a aurora divina, uma energia de luz pura que poderia trazer tanto a criação quanto a destruição. A aurora divina era guardada por uma ordem de guerreiros lendários conhecidos como os guerreiros da aurora divina, seres que recebiam o poder diretamente dessa força ancestral. Esses guerreiros, nascidos das estrelas e forjados pelos ventos da montanha, eram os protetores do equilíbrio entre os reinos. Sob o comando do sábio e imortal líder Orionis, o Eterno, os guerreiros dedicavam suas vidas à defesa de Elyon contra qualquer ameaça, seja ela mortal, espiritual ou divina. O despertar da escuridão Por milênios, os guerreiros da aurora divina mantiveram a paz. Mas nas sambras além das fronteiras de Elyon, algo terrível começou a despertar. Um ser conhecido como Cairnos, o Devorador de Luz, uma entidade nascida das profundezas do vazio cósmico, despertou de seu sono eterno. Há muito tempo, Cairnos foi banido para as profundezas da escuridão pelos próprios deuses, temendo seu poder insaciável de consumir toda a luz do universo. Contudo, o selo que o mantinha aprisionado começou a enfraquecer, e seus servos, os filhos da sombra, começaram a se erguer em toda a terra, semeando o caos e destruindo as regiões mais distantes de Elyon. Ao perceber o crescente mal, Orionis convocou os guerreiros da aurora divina ao Salão da Luz Eterna, um santuário sagrado no topo do Monte Eudridhar. Os guerreiros chegaram de todos os cantos do reino. Seraphion, o guardião alado, cujas asas podiam atravessar o céu em um piscar de olhos, Liriel, a dançarina da chama, capaz de controlar o fogo com maestria sem igual, Valtrin, o punho da terra, um gigante cuja força era comparável às montanhas, e muitos outros, cada um com habilidades singulares, todos unidos por um juramento de proteger a aurora divina. O mal se aproxima, disse Orionis, com sua voz grave e quando pelas paredes de mármore do salão. Kaur nos despertou e busca consumir a luz da aurora. Se ele conseguir, não só Elyon cairá, mas todo o cosmos será mergulhado em trevas eternas. Os guerreiros ouviram as palavras com gravidade, sabendo que uma batalha como nunca era antes vista se aproximava. Mas enquanto eles preparavam suas defesas, um traidor entre eles, motivado pela ambição e pela promessa de poder, decidiu agir. Tarak, o guerreiro da lua sombria, um dos mais antigos da ordem, havia se voltado para as sambras, sendo corrompido pela promessa de imortalidade oferecida por Kaurnus. Na calada da noite, Tarak roubou uma das pedras da aurora, um fragmento da pura luz que os guerreiros usavam para seus poderes. Com o roubo da pedra, o equilíbrio da aurora divina foi abalado, e as trevas começaram a se espalhar por Elyon. Regiões antes prósperas e cheias de vida murcharam em questão de dias, e seres grotescos, feitos de sambras vivas, começaram a devorar tudo em seu caminho. Os guerreiros da aurora divina, mesmo sendo poderosos, encontravam dificuldade em conter as forças crescentes das trevas. A jornada para a redenção, para restaurar o equilíbrio, ouve o aniversário.